Opa, opa, aí está essa mão Me mata o coração, me late o coração Quando te acercas a mim, quando te acercas a mim Quando te acercas a mim Me mata o coração, me mata o coração Quando te acercas a mim Quando te acercas a mim Me mata o coração Me mata o coração Como eu sinto por ti Quando te acercas a mim Me mata o coração Tu corpo de tentación E demonstrarte que sinto Por ti uma grande pasão Me mata o coração Me mata o coração Me mata o coração Amorado de ti Amorado de ti Amorado de ti Obrigado.